O ministro da agricultura vai mesmo deixar o cargo. E a Receita Federal atrás dos sonegadores. Em instantes. Você está assistindo em primeira exibição. Quem entrou no banheiro? As louças em CEPA entraram no banheiro para você não sair mais. Em CEPA. Grandes ideias no banheiro. Agora? Com licença. A Fundação Roberto Marinho está orgulhosa de ter participado da restauração da Casa França Brasil. Missão cumprida. Taça e PTV de futebol de salão. Sexta dia 30. A rodada será em Campinas. Nova Aparecida versus São João da Boa Vista. E Barão Geraldo versus Itatiba. Participe. Torça por sua seleção. Taça e PTV de futebol de salão. Oferecimento Manolo. O showroom da construção. Tudo pelo preço à vista em três vezes. E Grupo Nevoeiro. 40 anos. Uma rede de lojas para melhor servi-lo. O secretário da Receita Federal, Romeu Tuma, pede a prisão dos donos de sete empresas que não pagaram impostos. E é o depósito. Aprofite o departamento.